Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2023, 2024, tá rapaziada? Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro que sim, sofreu ajustes, sim, sofrerão ajustes bem interessantes que eu vou comentar um pouquinho com vocês e também sobre o novo modo que será reintroduzido, como assim, reintroduzido, eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então lembrando, desde o começo do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra não perder mais absolutamente nenhum vídeo que eu tô pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a eFootball, FIFA e AFC, UEFA e tudo que você vai conferir aqui, beleza? Então sem perder tempo, bora lá para o vídeo. Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vamos falar sobre o eFootball, né cara, sobre o eFootball, porque sofreu sim alguns ajustes que eu considero bem interessantes, sabe, que eu considero bem interessantes no jogo e vamos comentar um pouquinho sobre eles. É ajustes que eu considero interessantes, nada mais do que isso, até porque conteúdos realmente a gente tem recebido muito pouco, conteúdos a gente pode esperar alguma coisa, tá? Não vou nem falar que a gente pode sonhar o que vai vir, né cara, e que aí eu já vou estar me comprometendo demais, somente na versão 24, até porque as últimas, as últimas updates realmente já saíram do eFootball 2023, né cara? Então a gente não pode esperar muitas coisas além do que a gente já recebeu, que não foi muitas, não foram muitas também. Mas o que você tem pra falar, mano, no vídeo de hoje? Primeiramente vamos começar a falar sobre um modo que será reintroduzido no jogo, que pra mim foi uma das maiores sacanagens que a Konami fez num, mano, passado recente, toda sacanagem que eu não me fez pra mim, essa foi uma das maiores, mas a maior spot faria que foi sim, eles vão reintroduzir, na verdade, o Coop, né cara? Estamos planejando relançar o modo Coop depois da manutenção do dia 29 do 6, ou seja, daí foi uma nota oficial que eles planilizaram, mas a gente tinha chegado o Coop? Sim, cara, só que o que que acontece? Eu não sei o que que aconteceu basicamente lá internamente na Konami, tá cara? Mas eles já tinham lançado o Coop em versão beta, como tinha sido nomeado por eles, né cara? Não sei se esse relançamento funcionará ainda com a versão beta, uma versão final, ou algo do tipo. Só que, aparentemente, é claro, a galera já enjoou, como acontece em qualquer lugar, né cara? Enjoou de ficar jogando apenas o mesmo modo que esse Dream Team, mais de um ano o jogo só tem isso. Então algumas pessoas gostam de receber coisas novas, né cara? Gostam de jogar o jogo, principalmente é muito chegado ao iFootball, que não gosta de abrir mão do iFootball pra jogar outros jogos. Gosta de jogar outros jogos, né cara? Gosta de jogar outros modos. E o Coop chegou, a galera curtiu pra caramba, tanto que fez o número de jogadores do Dream Team diminuir, cara, absurdamente, né cara? Diminuir significativamente. E eles começaram a vender poucas moedas, poucos packs e coisas do tipo. E aí, alguns dias depois, eles bloquearam o modo, né cara? Eles bloquearam o modo Coop, que ainda assim se apresentava com versão beta. Eu não sei por que que eles botaram o cadeadozinho, então você não conseguia mais acessar. Então se você fosse jogar o jogo, a única opção que você teria era o Dream Team, né cara? Só que aparentemente, depois de muito pedido por parte do firm, muito pedido por parte dos jogadores, né cara? Porque isso é maior sacanagem, eles lançam o modo, vê que o modo, a galera gostou e eles vão lá e tiram o modo, né cara? Porque parou de dar dinheiro pra eles. Porque esses modos, assim, que nem o Master League, esses modos que não tem microtransações, não dão muito lucro pra eles internamente. Pode ser que eles vendam a Master League, eles conseguem lucro dessa forma. Mas o Coop, por exemplo, não tava dando lucro, né cara? E então eles bloquearam o modo, não sei se foi por essa justificativa, mas era algo que estava acontecendo. Bloquearam o modo e agora vão relançá-lo, né cara? E agora eu falo pra vocês, imagina se a economia lançou a Master League ou lançou algum outro modo e a galera para de jogar o Dream Team porque é algo natural, porque a galera só tá jogando o Dream Team, então ter a presença de outros modos lá. E a galera continuar ignorando esses outros modos. Jogar o Dream Team é algo que eu não acho que vai acontecer, acho que a galera vai querer experimentar coisas novas. Imagina se uma Master League que eles lançam dá certo e eles vão lá e retiram do jogo, tá ligado? Porque não tá dando microtransações pra ele. É algo completamente absurdo, algo completamente uma empresa amadora, né cara? Mano, então eu acho que é até por isso que eles estão mantendo a forma que está, porque, cara, eles não estão fazendo muita questão de lançar coisas novas. Exatamente por isso que a gente tá vendo o exemplo do Coop, porque eles ainda estão ganhando muito com microtransações. Então, cara, se eles estão ganhando muito dinheiro, não vou nem falar que um time que tá ganhando não se mete, porque o eFootball não tá ganhando, tá rapaziada? Porque se vocês puxarem os números e compararem, principalmente com seus concorrentes, não tá ganhando absolutamente nada, mas se tá dando dinheiro, se a gente comprando, eles falam, pra que que a gente vai mudar pra colocar algo novo pra fazer as pessoas pararem de jogar isso aqui, que me dá dinheiro, pra jogar isso em outro modo. Eu acho que eles pensam muito dessa forma. É claro que é algo que eu não concordo nem um pouco, mas é Konami, a gente sabe como é que funciona, né cara? Como é que funciona, né mano? E outra coisa que tem pra falar também, fora o modo Coop, é que ontem se a Konami atualizou alguns times brasileiros. Você vai falar, mas mano, pra que que diferença vai fazer, tá ligado? Não tem nem o que a gente fazer com esses times brasileiros, não tem nem a liga ali, não tem os times ali pra gente poder selecionar, né cara? Mas sim, por que que pareça, que a gente tem a licença do campeonato brasileiro, tem a licença de outros campeonatos, não tem pra vocês irem lá no modo partida rápido, não tem, não tem ainda, né cara? Só que se vocês forem lá no modo 3, se vocês utilizarem o time no modo rápido, no modo online lá, modo partida rápido online, vocês conseguem selecionar alguns times, mas, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que alguns desses times foram atualizados. Atualizações nem um pouco pontuais, tá rapaziada? Não acho que você vai chegar lá, você vai ver o Pato no São Paulo, outras coisas que estão acontecendo agora nessa janela de transferência. É impossível, tá rapaziada? É impossível disso acontecer, porque a gente sabe como é que funciona a Konami, mas eles colocaram algumas atualizações, tipo o Tiquinho Soares no Botafogo, né cara? Tipo essas transferências que aconteceram há um ano atrás, eles estão colocando agora, né cara? Mas sim, sofreram algumas atualizações, alterações, e também algumas remoções que ninguém entendeu, porque eu vi algumas pessoas falando que alguns jogadores do Santos, alguns jogadores do Vasco, que estavam no time até então, foram removidos, tá ligado? Então isso eu também não entendi, por que que aconteceu, a gente não tem justificativa nem nada, mas houve sim essa atualização por parte dos times brasileiros, né cara? Não considerar adição, até porque se tivesse a Liga Brasileira, se tivesse algo pra gente jogar, uma Master League, pô, até acharia bacana, não acharia nem algo sensacional, porque foi uma atualização de, pô, de seis meses atrás, sete meses atrás, que chegou agora, mas eu trago pra vocês, porque na falta do que a gente falar, né cara? A gente acaba trazendo informações como essa, mas no geral é isso, tá rapaziada? Não tem muito mais o que a gente possa destacar sobre esse jogo, sobre inclusão, sobre alteração, coisa nova, novidade, nada, tá ligado? Nada mesmo. Mas aparentemente é isso. Eu ficando por aqui, rapaziada, espero que vocês ainda tenham curtido o vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí, tá rapaziada? se inscrever no canal, pretendo sim trazer mais vídeos de outros jogos, de futebol também aí, tá? E também de FIFA, do EAFC 24, que eu vou tentar dar uma focada maior nesse jogo durante essa semana, tá galera? Que tá chegando o seu lançamento, pretendo trazer mais vídeos sobre EAFC, fechou? Bom rapaziada, é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falooou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.